Bom, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje aqui é sábado, dia 21 de dezembro e chegou, gente, nós estávamos esperando muito por essa encomenda. A Francine não sabe o que tem aí dentro, eu sei, e ela estava dormindo, ela está ansiosa esperando essa caixa, aí eu acordei ela para a gente abrir, tá? E ver o que tem, bom, gente, eu sei o que tem aí dentro, né? Mas ela não sabe e eu também estou muito ansiosa, mesmo que eu sei o que é, eu quero ver. Então, vamos lá, gente, abrir essa caixa. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, se você está me vendo pela primeira vez aqui, o meu nome é Franciele e você está no canal Franvali. Bom, gente, o vídeo de hoje é muito especial, muito especial mesmo. Para quem me acompanha lá no Instagram, viu como que eu estava ansiosa esperando essa caixa. Enfim, o correio chegou, hoje é sábado, gente. Teve um ano também que eu tive que receber umas coisas do meu trabalho, que eu comprei e eu recebi no domingo. E hoje eles me trouxeram no sábado, eu nem acreditei, gente. Eu estava esperando muito chegar. Foi uma encomenda que eu fiz, gente, de feltro. Já vou falar para vocês que aqui na minha cidade sim faz feltro, mas quando eu vi o trabalho dela, gente, eu vou estar deixando todos os contatos dela aqui embaixo. É a Carla, gente. Ela tem canal aqui no YouTube, vou estar deixando linkado aí embaixo, na descrição do vídeo. Todos os contatos dela, o Instagram, o Facebook dela, tá bom? Vou deixar o canal dela também aí. O trabalho dela é maravilhoso. Eu conheci ela aqui no YouTube mesmo e a gente ficou amiga, gente. E a gente estava conversando e ela também teve preparativos no tema sereia. Vai lá, corre lá no canal dela para você estar vendo. E ela fez, gente, essa sereinha. E quando eu vi, eu fiquei apaixonada e falei para ela que eu queria. E aí eu encomendei, gente. E junto com a minha encomenda, veio uns mimos maravilhosos que a gente amou. Que vocês já devem ter visto aí no começo do vídeo a reação da Francine, tá? Então vamos lá, gente. Bora lá para vocês verem. E antes disso, já agradecer ela no WhatsApp, com certeza. Mas eu quero te agradecer, Carla. Muito, muito, muito obrigada mesmo. A gente amou cada peça. Eu sei que tem amor em cada peça que você nos enviou. E, gente, nunca teve feltro no aniversário dos meus filhos. Nunca, nunca, nunca. Essa vai ser a primeira vez. E, gente, eu amei. Vou estar mostrando para vocês. Bom, primeiro, gente, ela me mandou uma cartinha. Eu vou estar lendo para vocês, tá? Amiga, espero que goste. Amo você. Faça ótimo proveito das peças, com carinho. Pois, com carinho, envio para vocês. Beijos, Carla. Carla, um beijo para você. E muito obrigada. Você pode ter certeza que a gente vai usar na aniversária da Francine. E ela vai colocar no quarto dela. E a gente vai guardar com muito carinho mesmo, tá? Bom, gente, a caixa aqui está aqui do meu lado. Eu vou pegando as coisas. Ela me enviou dentro da caixa, gente, o cartãozinho dela, ó. Esse é o cartãozinho dela, tá? Com os contatos dela aqui. E ela também nos enviou dentro da caixa, gente, ó. Cuidados com sua peça em filtro, tá? Aqui explica, gente, os cuidados que a gente tem que ter para poder guardar e ter cuidado com a nossa peça, né, gente? Porque é muito amor colocado em cada peça. Eu que trabalho, não trabalho com feltro. Vocês sabem, quem já me acompanha há um tempo que eu trabalho com personalizados. Cada peça que a gente faz é amor que a gente coloca, né? Então, tem que ser bem cuidado. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês primeiro a encomenda que eu fiz com ela, tá? E depois eu mostro os mimos, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar uma de cada... Gente, eu estou simplesmente apaixonada. Com isso daqui que ela fez. Gente, olha isso daqui. Que coisa mais linda, gente. Olha que lindo. Olha a perfeição. Os detalhes, gente. Eu fiquei apaixonada. Quando eu vi que ela fez para o aniversário da Aurora, tá? Vai lá no canal dela ver os preparativos. Eu falei, Carla, eu quero com certeza, gente. Eu achei muito lindo. Olha os detalhes do cabelo, o olhinho. Gente, olha a costura. Gente, feito toda a mão. Todo costuradinho na mão, tá, gente? Ela costura tudo na mão. Eu achei simplesmente maravilhoso, perfeito. Gente, eu estou aqui fora. Às vezes, se você escutar algum barulho, é porque está uma ventaninha aqui, tá? Mas o Davi está dormindo lá dentro. Então, eu resolvi gravar aqui. Gente, olha que perfeição que ela fez. Olha os detalhes. Vou estar deixando depois foto para vocês aí no final do vídeo. Simplesmente maravilhoso. Eu encomendei com ela 20 sereinhas dessas aqui, tá, gente? Ela me mandou na cor... Com o cabelinho na cor preto. Ela me mandou o cabelinho na cor marrom, gente. Olha que coisa mais linda. Carla, seu trabalho é maravilhoso. Eu sei que tem muito amor. Eu não tenho nem palavras para descrever, para te falar. É muito amor mesmo. O seu trabalho é maravilhoso. Gente, ela envia para todo o Brasil. Ela faz qualquer tema, tá bom? Vão lá. Gente, olha que linda essa daqui. E me mandou também com o cabelinho amarelo. Ai, que lindo, gente. Simplesmente maravilhoso. Depois vocês vão ver. Vai compor a lembrancinha das meninas, tá? Depois vocês vão ver como que vai ficar. Eu estou simplesmente apaixonada. Tem que ter muita paciência, gente. São peças todas pequenininhas. Tudo costuradinho na mão. Simplesmente perfeito o trabalho dela. E agora eu vou mostrar para vocês. Os mimos que ela nos enviou, que simplesmente, tá maravilhoso. Eu vou começar pela tartaruga, gente. Olha que lindo. Essa tartaruga foi ela que fez, gente. Todinho costurado na mão, gente. Olha os detalhes. Ela colocou pompom aqui. Olha aqui, gente. Que perfeição. Que dê tudo costuradinho, gente. Tudo costuradinho na mão. Simplesmente maravilhoso. Aí ela mandou para a gente uma tartaruginha. Ela mandou também, gente. Olha que coisa mais linda. O Siri. Olha que lindo, gente. Que maravilhoso. Ele fica em pezinho. Tá? Tem a base para ficar em pezinho. Simplesmente maravilhoso, gente. Olha os detalhes aqui. Ai, muito lindo. Vai ficar muito lindo. Gente, nunca teve feltro no aniversário dos meus filhos. Nunca, 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 nunca. Essa vai ser a primeira vez. E ela nos enviou também, ó. Duas estrelinhas. Olha que coisa mais linda, gente. O detalhe da boquinha, dos olhinhos. Gente, olha que lindo. Maravilhoso. Ela é muito caprichosa. Aí ela nos enviou também. Tem, olha esse peixe. Que coisa mais linda, gente. Ele também fica em pezinho, ó. Tem a base. Olha que coisa mais linda. Que perfeição. Olha aqui, gente. Isso daqui ela fez de EVA. Gente, o trabalho dela é simplesmente maravilhoso. Bem acabadinho, tá? Muito lindo mesmo, gente. Olha que coisa mais linda. Tô apaixonada por tudo que tá colocando aqui. E também nos enviou, gente. Olha essa baleinha, gente. Que coisa mais linda. Olha essa baleinha. Olha que lindo. Vai ficar muito lindo. Olha os detalhes, ó. Do olhinho, da boquinha. Gente, tudo costuradinho na mão. Muito lindo, Carla. Muito lindo mesmo. E por último... Não, tem mais um antes do último. Ela também, ó. Nos enviou esse, o cavalo marinho. Olha que lindo. Ele também fica em pezinho, tá? Tem a base. Olha que lindinho os detalhes. Gente, essas cores são todas as cores que eu estou usando no aniversário da Francine. Essas peças aqui ela usou no aniversário da Aurora também. Gente, olha que lindo. Ela que decorou o aniversário da Aurora também. Depois vocês vão lá conferir pra vocês verem. E por último... Gente, a Francine ficou apaixonada por isso daqui. Que é a sereia, gente. Gente, olha que coisa mais linda essa sereia. Gente, olha os detalhes, ó. Ela colocou buses, conchinha, pérolas. Olha que lindo, gente. Olha que fez aqui a parte de EVA. Olha essa cauda. Que lindo. Esse feltro que é feito de cauda de sereia. Olha o detalhe na cintura, gente. Eu não sei se vocês vão estar conseguindo ver, porque aqui fora está muito a luz. Mas eu vou deixar pra vocês fotos. Olha aqui, gente. Isso que coisa mais linda do detalhe do cabelo laço. Olha esse cabelo. Que coisa mais linda, Carla. A Francine simplesmente amou. E eu também, com certeza, né. Gente, olha que coisa mais linda essa sereia. E a sereinha, gente, também, ó, é com esse mesmo feltro dessa daqui, tá? Com um escaminho, ó. Ela colocou brilho na escaminho. Ai, gente, muito lindo. Dessa daqui, gente, eu encomendei 20, tá? 20 sereinhas dessas aqui. Tá? Aqui dentro tá todas, ó. Todas as sereinhas. Gente, tem que ter muito amor. Tem que gostar muito no que faz, porque são peças pequenas, tá? Ó, ela fez, ó. Gente, eu super recomendo o trabalho dela. Você que tá aí nos preparativos, ela faz qualquer tema, tá bom? Vou ter deixando todos os contatos dela aqui embaixo. Porque o trabalho dela é maravilhoso. É perfeito aqui na minha cidade. Sim, tem pessoas que fazem feltro. Mas eu nunca fui atrás. Nunca quis, né? Porque feltro é uma peça que é uma coisa que não é barata, né, gente? Mas é uma coisa, assim, maravilhosa. A gente tem que dar valor, porque não é fácil. Eu não conseguiria fazer, tá? Mas eu gostei muito dos preços dela. Super recomendo ela, gente. Com certeza. Então, vão lá. Faça um orçamento com ela. Ela é muito caprichosa. Ela é muito atenciosa, tá? Me respondeu. É... Tirou todas as minhas dúvidas. É... Do jeitinho que eu queria, ela fez. Então, gente. Vou estar deixando todos os contatos dela aqui. Carla, meu, muito obrigada. A gente ficou muito feliz. Muito, muito, muito mesmo. Que Deus te abençoe, tá bom? Gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Se gostou, deixe seu like. E... Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri